Esporte deve ser prioridade para os gestores públicos. Em Guaxupé, uma reunião foi organizada pela Divisão de Esporte Municipal. Primeiramente foi a gente conhecer o pessoal, já ter um primeiro entendimento, o primeiro encontro, o pessoal conhecer a gente também. E foi passar algumas coisas, a gente basicamente já passou o calendário o ano inteiro para o pessoal. Ainda segundo o Anselmo, foram discutidos projetos para campeonatos municipais de clubes e algumas propostas também foram apresentadas e provavelmente serão implantadas em 2013. A gente passou sobre os campeonatos que a gente pretende do futebol de campo, do futebol de salão, a gente passou que não vão haver muitas mudanças, principalmente nessa parte de campo, de gramado, que por enquanto será mesmo aquilo que eles estão acostumados. Para arrecadar fundos para os esportes do município, todos os anos Guaxupé participa do ICMS Esportivo. Neste ano, Guaxupé já foi inscrito e o gestor já foi escolhido. O ICMS é uma ação do governo do estado em que ele vai passando para os municípios um processo de pontuação e no fim do ano essa pontuação vira bônus em verbas para o município. As atividades esportivas que pontuam no ICMS são várias. Entre elas está o GENG, Jogos Escolares de Minas Gerais, que já começaram e vão até a próxima quinta-feira. Hoje está sendo realizado o GENG, os Jogos do Estado de Minas Gerais. O GENG gera pontos para o município. Ainda segundo o secretário Marcos Buled, o ICMS é muito importante para Guaxupé. É um meio a mais de arrecadar fundos para o esporte. É mais uma verba que chega para que a gente possa desenvolver projetos. Nós já tivemos duas reuniões com o novo presidente do conselho, com a nova diretoria, em que a gente está tentando regulamentar ações de projetos em nível social, em nível educacional, para que a gente possa usar esse recurso e fazer com que esse recurso chegue às crianças, através de ações esportivas.